A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Todo dia um desafio novo Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? E não mandou carta? Mandou E o que diz? As notícias não são muito boas não, mãe Ele vai ser promovido Mas é... Essa notícia é boa, Zabé Sim, é boa, mas ele não tá gostando Vai ganhar mais e não tá gostando? É que pra ser promovido Ele tem que ser transferido Tem que ir pra uma outra cidade Ele fala que Empregado de banco tá sempre sendo mandado De um lugar pro outro, que nem militar Aí se precisa ir pra modo de fazer carreira Não deve reclamar Vai ter que deixar a escola Parar de estudar Não, não, mãe Estudar noutra escola Ele já indagou O lugar pra onde vai tem escola de comércio É no interior do estado Vai ver Que inter vai ser melhor pra ele Cidade do interior Longe da capital Com certeza, né? A vida é mais barata É, é o que ele diz na carta Então, o que é que tá reclamando? Ele não tá reclamando, mãe Tá sentindo Porque agora que já fiz uma porção de camaradas Na escola, no banco Vai ter que chegar numa terra estranha E começar tudo de novo Se vai ganhando mais Pode fazer economia Eles não falam em se casar Ih, mãe Tá com pressa de se ver livre de mim, hein? Não é isso não, filha Mão namorancinha Carta que vai Carta que vem A senhora devia ir até gostar Pois não pode haver agarramento É beijo só no papel Eu sei, Zabé O que eu acho? É que ele pode tá Ficar assim Tempeando com essas cartas, né? Um dia arruma a outra Se casa pro lá E tu fica aí na mão Ai, mãe Digo uma coisa dessas Se ele fizer isso comigo Eu morro Morre não, minha filha Só que você fica velha E aí é mais difícil De arrumar casamento Eu sou muito moça Mãe, posso esperar bastante Tá certo Você diz pra ele Que logo que possa Alugar uma casa Pra modo Rindo e buscar Fiz pra se despedir? Sim, senhora Eu Eu fui transferido Pra onde, Rafa? Marília Uma ótima cidade, Rafa Clima temperado Zona de muito dinheiro Café Criação de gado É bem possível Que você volte de lá Casado Com uma filha de japoneses Nem diga isso Nem diga isso, dona Andréia Nem diga isso Eu estou brincando, Rafa Eu sei muito bem Que você veio pra cá Mas seu coração Ficou lá no Amazonas Guardado por uma moreninha Bonita Lá no interior Na roça Trabalhar na enxada Parece que eles custam um pouco Ame o trabalho que estiver fazendo Sem invejar os colegas Que subiram mais Lutando pelos seus direitos E você fará uma bonita carreira Eu ainda espero ver você Como gerente de um banco, hein, Rafa? Ainda tenho muito trabalho pela frente Realmente É uma longa caminhada Mas, como dizem os chineses Por mais longa que seja a jornada Terá sempre que começar com o primeiro passo E você já deu muitos Felicidades, meu amigo Foi bom teres vindo vir a gente, Sabel Chegou a carta pra ti Do Rafa? De quem mais havia de ser Toma, lê a tua carta Que estás morrendo de curiosidade Ai, é dele mesmo Ai, que bom Ele vai voltar, hein? Não, não Mas diz que o gerente gostou do trabalho dele E tá morando numa pensão Com um quarto só dele Que a comida é boa E tá economizando bastante Ele já arrumou um amigo por lá Diz que é um baiano Mas baiano mesmo E que tão se dando muito bem Continua estudando? Bom, agora tá de férias Mas já se matriculou numa escola de lá Isso é muito bom Se ele quer progredir Terá que estudar sempre Lê a carta de Lourdes Bem, bem Eu vou pro depósito Atender a turma que trouxe borracha Viu? Uma carta muito bem escrita É sobre isso que eu quero te falar, Sabel Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Sobre você Sobre o Rafa Tu acha que ele não tá gostando mais de mim? Não Ele continua apaixonado Aqui nesta carta mesmo Ele diz que logo que melhorar a vida Virá te buscar Então? Mais alguns anos E o Rafa estará formado Poderá não ter um cargo muito importante Mas já terá um ordenado Que permita alugar uma casa Manter uma família E talvez até empregada Se tu possas ter Esse é um sonho de Lourdes É um sonho bem próximo de realizar-se E mesmo casado com filhos O Rafa continuará querendo saber mais É muito ambicioso Ele numa outra carta Falou que um dia ainda vai chegar A ser gerente do banco Numa cidade qualquer Tenho certeza que irá vencer Mas se estiver casado Tu terás que ajudá-lo Como é que eu posso ajudar ele? Como alto funcionário de um banco Ou mesmo antes de chegar a um alto posto Ele terá vida social Vida social? Sim, terá amigos Festas as quais deverá comparecer Terá que receber amigos Ou simples conhecidos para negócios Tô compreendendo Tu acha que ele vai ter vergonha de mim, não é isso? Não, que ele te ama Mas tu é que irás te sentir mal Imagina num casamento com certo luxo Em que ele for convidado para padrinho Uma reunião em casa do chefe Se assim é melhor esquecer ele Que ele procura uma dona por lá mesmo Mais sabida que eu Que saiba se vestir Se mexer num salão Conversar Mas acontece que ele quer a ti, Isabel E tu deves fazer tudo para estar à altura dele Mas de que jeito de lute? Eu sou o que sou Uma cabocla Que só agora aprendeu a ler e a escrever mal e mal Já foi um grande passo que deste, Isabel Mas isso não basta Deves continuar estudando Mas de que jeito? Tu mesma disse que já tinha me ensinado Que podia me ensinar? Mas leitura também ensina Meu pai me ensinou a ler Meu padrinho me deu livros bons E li, li muito Tu sabe muita coisa de lute Dá para o gasto Para a esposa de um seringalista Para criar meus filhos Eu sei o suficiente Mas mesmo assim eu continuo lendo Procurando aprender sozinha Do jeito que tu tá me falando Eu acho que é melhor desistir do Rafa Caso com um caboclo qualquer Igual a eu Vou ficar que nem minha mãe Envelhecendo e criando filhos Não vais fazer nada disso Sua bobinha Tu és inteligente Hoje quando voltares pra tua casa Vais levar alguns livros Que vou te emprestar Tchelote Tu acha mesmo que eu vou poder progredir na vida? Ser uma moça Pra me casar com um gerente de banco? Isso só depende de ti Ô Sérgio Tu viste a minha caneta? Eu creio que deixei aqui no balcão Ah, deve ser essa aqui que eu tô usando Eu pensei que fosse pros clientes Você me desculpe, tá? É só um instantinho A vontade, senhor Ai, pronto Obrigado, hein? O cheque tá endossado Um momento, Sérgio Deixe-me ver esse cheque Tá tudo certo, rapaz Eu só tinha esquecido de assinar atrás Francisco Gonzales Olha, desculpe-me, senhor Mas esse não é o seu nome É, mas como não? Aqui está a minha identidade Se quiser ver a carteira de trabalho Você pode ver Olha, não vai adiantar, rapaz Teu nome é Pancho Pancho é apelido O meu pai era cubano É apelido muito comum por lá Quase dois anos depois É que estou sabendo Que o Pancho trapezista Chama-se Francisco Gonzales De onde você me conhece, hein? Do circo, malandro Tu é que não estás me reconhecendo É que eu já tirei os óculos, né? Agora procure me ver sem bigode Rafa Não é possível O que você tá fazendo aqui, Rafa? Trabalhando, rapaz Olha, onde é que nós podemos nos encontrar Depois do expediente, hein? Olha, pra você vai ser mais fácil Encontrar um circo que tá sendo armado Vai me procurar e poderemos conversar Ah, tá legal Então que golpe de sorte foi esse, hein, malandro? Trabalho Boa vontade Dureza A sorte veio ao meu encontro, né? Mas não Não trabalhou sozinha, não Tive que ajudar Rafa Você não pode imaginar Como eu tô contente em te ver, rapaz Mas me diga uma coisa Como você se arrumou em São Paulo, hein? Tremi de frio Comi pouco e mal Tomei três de subúrbio para dormir na viagem de ida e volta É, rapaz Olha, teve ocasiões em que quase desanimei e pensei em voltar Mas, bem, a amiga de um conhecido meu que ficou lá no Seringal Me apresentou ao gerente do banco Ah, e logo você se arrumou? Me arrumei, mas não foi logo, não Varri muito o chão Esvaziei muito cinzeiro Servi café, água É, rapaz Agora, à noite eu estudava, né? Aí tô aqui, né? Gerente de banco Ah, ainda não Apenas correntista Agora, e tu, Panjo? O que que tu tá fazendo, hein? Ah, eu? É o que sempre fiz, Rafa Pulando de um trapézio pro outro É mesmo? Você precisa ir me ver, Rafa Ah, eu vou Nós somos quatro Olha, o Roma aqui Que faz a base A mulher dele Eu E a filha Marli Quando fores assistir ao espetáculo Me procure depois, hein? Eu vou te apresentar A Marli, rapaz É uma garota linda Ó, mas nada de pensar coisas Que ela já tem dono, hein? É, e o dono és tu, né? Eu já imagino Ora, um homem não pode viver sozinho, né, Rafa? E a Esther, hein? Não está com você Não, não, não está, não A última vez que a Vi Ela estava pendurada num velho produtor de cinema Ela está numa boa, né? Bem vestida e mais besta do que nunca E a Rosa, tá com ela? Ah, porque deveria estar A Rosa morreu O que, rapaz? O que que diga? É Foi recolhida na rua Numa noite muito fria Como o mendiga A Esther me avisou E fui até o hospital Dar um pouco de conforto A pobre Rosa E foi a última vez Que viste a Esther? Não, não Ela avisou-me pelo telefone Ela não foi ao hospital Bom Deixemos de falar em tristezas, né, Rafa? A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu 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 Uma novela original de Amaral Urgeu